Tem o título perfeito para o vídeo da Heddyman. Loud chamou a gente para jogar de madrugada e olha no que deu. Você não está gravando? Que isso! Espancar a Laude em uma melhor de 5. Não é uma melhor de 5, não. Acho que é uma melhor de 3. Acho que é uma melhor de 3. Tudo como esperado aí. A gente veio de casa, né? Já está de noite. Então, sem muita conversinha. 15 minutos e 2 jogos, já acabou. E vai embora para casa. Que isso que faz, né? Tá legal. E aí, Vinga? Estou agora com saudade do provincial. Saudade? É. Ah, não tem quarteira. Não muda muita coisa. Tava com saudade de jogar um presencial, Guigão. Tava. Tava. Tava, né? Tipo, eu joguei que foi uma bosta. Agora tem que ser da hora, né? Nossa, tá lá, Brás? Tá nervoso aí, Jão? O bagulho não sai, porra. Você está puxando meus cabelos, esse porro. E aí, Jão? Tava nervosão assim para jogar. Não. Não? Se tivesse valendo muito, talvez. E aí, Tito? Saudade de jogar um presencialzinho, né? A à toa, né, velho? Fazia um tempo já que eu não jogava um presencial. Bom demais. Vai gritar na hora dele, né? Ah... Acho que sim. Vamos ver? Se nós grita? Vamos ver, vamos ver. Então... Estou evoluindo agora aí. Está difícil. Adultã hoje, né? É, adultã. Sem gritos. E aí? Falou aí, meu! Falou aí, meu! Eu vou comer pizza. Pizza, né? Que pizza. Eu sou medo de jogar. Eu sou medo de jogar. Eu sou medo de jogar, não? Eu sou medo de jogar, não? Eu sou medo de jogar LOL. Você não gosta de jogar LOL? Não. Tenho. Quem vai comer LOL? Eu tô com outro bombom que eu jantei. Aqui, pitinha. Pitinha tá boa. E aí? E aí? Com a qualidade? Com a qualidade? Parrede isso aí? Parrede, pai. Gostei, não. Usa minha imagem, não. Da hora. E aí, cuzão? Não, esse cara vai ser amassado, tio. Não tá nem entendendo nada. Não quer fazer conteúdo pra nós. É, nós vai lá no CT. Não, a gente não veio aqui. Nós saímos de casa pra bater neles. Isso que é foda. É pau neles, pode? E aí, mostrão? Já tá tudo certo pra hoje, pai? É, dei uma testada aqui, né? Ok. Hora de espancar os caras. Tirar a camisa agora pra... Viver de Red Canidys. O final do Alves, aqui jogando em casa, eu diria. Aqui? Na própria arena dele, né? Na própria arena. Tem que ganhar. Tem que ganhar, mas tem que pensar que tá com a missão. É, tô te ganhando. Mas eles falaram que vai quebrar a zinca hoje. Vai quebrar a zinca hoje, vai ganhar mais difícil. Vamos lá! Bora! Os caras tão confiantes mesmo pra pegar isso aí, hein, mano? A porra aí, tu viu? Aqui ganharam os Geras. Bota pros caras, titanzada. Bota pros caras, titanzada. Tentada, resíduo, titanzada, bora. Ó, esse jogo aqui, a Red, depende bastante do Viego ficar forte, tá? O Viego e a Camila. Por quê? A Diana, ela entra e ela morre. Ela morre, mata alguém ou morre. Mas se ela matar, o Viego reserva. O Viego pega a mão da pessoa e consegue continuar a teamfight. Bate nas Waves. Jogar em 3 ou 4 top. Bate, pode bater. O 2 é nosso. Manda pra frente. Bate nele. Mete ele já. Tem um hook, tá? Ele flashou, você mata? Não. Mata sim, ele voltou. Ô, tu deu respeito, moleque! O cara usou a bolsa aqui, velho. É meu stack top agora, né? Tem que o flash tem flash ainda, o iFiles não. E o Wien provavelmente tá em cima, se a gente tiver espelhando. Pode vir, pode vir, pode vir, senão eles vão treinar o zé. Tô aqui. Tô no flash. O Saras pode me ouvir, tá? Tem flash, tem flash? Tem. Eu vou prender o Aphelius. Mas ele tem lanter. Ah, tem... O Saras vai chegar, mano. Ah, eu saí do mundo, eu saí do mundo. Ai, tanta, viado. Mundo sem flash. Você mata, Gigo? Eu vou só sair. Ah, o cara já tá aqui. Estourei. Estourei. Esse o tanco ainda ia ser meio... Abre que doí. Carrocava o da B também, então. Ah, o Hulk ulti está aqui. Botei o S1, veste. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou prender a Gwen. Tem que ganhar. Sim, sim, sim. Aguém, aguém. Aguém, aguém. Aguém, aguém, aguém. Aguém, aguém. Aguém aqui em cima, guys. Mundo cerca primeiro, tá? Mundo cerca primeiro. Tem um Hulk no Aphelius, ó. Matei a Ligueão. Tô tentando. Vou sair, vou sair. Vai sair, não vai sair. E aí. É melhor isso. Caralho, achei que também foi bem mais jogado. Foi bom do Jeep não, viado. Não, 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 mas voltava na aguinha, viado. Ela só morria. Saiu. Eles querem enfrentar essa mid praia. Ué, Feryl também tem dois itens, tem que ser bem close. É bom o que a gente quer aqui, tá? Ó, eu tenho o Savage. Eu não morro aqui, ó. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Utei o 5, utei o 5, vei. Mata-guém, mata-guém. Mãe, mata-guém, dá o reset. Flash do Trash. Viego, Viego. Ó. Mata-mata-mata. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Três ganhos saindo slow. Botanistan em 2x7, botanistan em 2x7. Vai saindo, vai saindo. É um cara na fog, tá? Ó, tem banação aí. Ó. Que osso, ué. Só tem o TP, mano. Gente, tem o teste do bar não? Não. Eu tenho o TP, tá ligado? Eu tenho o TP. Aí tem que entrar, vem, 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 vem. Ó. Bota a cara pra mim. Bota a cara pra mim, você tem que tancar o hook. Você tem que tancar o hook, pô. Mata o Trash. Sem flash ele. Nossa, não matou. Ó. Não consigo fazer nada aqui. Vou ter que sair. Só 7, tá? Porque o Jojo não tá, mano. Eu não posso tancar o hook também. Sim. Difícil. Tá, a gente vai pro Terrenos. Tá aqui. Ó. Tá de boa. Utei o Silas. Utei todo mundo aqui. Ó a Gwen, ó a Gwen, ó a Gwen. Mata a Gwen, mata a Gwen. Mata a Gwen, mata a Gwen, mata a Gwen. Goin, 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 goin. Eu tenho que sair de perto. Eu não consegui lutar. Pra ganhar. Tá de esteira aqui. Ó o Vafelius. Não entra, não entra. Ele tá com uma boa. Vai saindo só. Ai. Eu não consegui fightar. Não entra pra ele não, pô. Não entra pra ele não. Depois de você matando. Ele tá ficando destacado. Eu tô aqui, Tito. Eu não consegui lutar, velho. Por que que foi tão deep, mano? Por que que foi tão deep, cara? Eu dei miss nas zonas. Matou a Gwen? Vai slow, viado. Por que que tu entrou no Vafelius, velho? Ela tomou CC lock pra gente. Pô, mano, é louca. Pode tirar frio, velho. Vamo começar a game aí, cara. Que que é isso, tá ligado? E aí, Ejoon? Conta pra nós. Já teotou? Nossa. É que pergunta suave, tá ligado? Mas, sei lá. Parecia que não tinha play pra fazer, entendeu? Tipo, vai, gente. Vamo viajar um jeito de estar assustado, velho. A gente não fala em cartagem. Porque a gente fala em stream. E a gente faz, tá ligado? Só fica. A bagulha que eu tava falando, parecia que ninguém tava me ouvindo, velho. Vou mijar, velho. Tem que mandar uma bagulha. E aí, Ejoon? Que que uso lá dentro, cara? Sei lá, mano. Tava estranho o nosso jogo, viu? Perdemos o primeiro jogo. Mas, é isso. A gente recupera aí, Joon. Tá suave. Vai ser suave. Tá suave. Nunca toque falar mais comigo, tá ligado? Aí, eu tô sempre falando dos tempos do bot, do que que eles podem fazer. Eu tava os meus stacks. Aí, eu paguei a gente nem fazer aquela triste e tal, mano. Mas, é que tava o copo ali. Tudo bom, gente. Que bom, gente. Que bom, gente. Que bom. Eu quero ganhar o jogo não fazendo nada. Eu quero ganhar o jogo não fazendo nada. Eu quero ganhar o jogo, os caras trollando não faz nada. Os caras trollando não faz nada. Os caras trollando muito. Os caras virem e eles não virem na mão. Ó. A gente pegou o mid de praia porque os caras trollou. E aí, eles contestaram. Eles contestaram. É uma faixa suave. O cara começou a tomar fufridão antes da... Eu tô de Conquer. Os caras entraram em nós com o Aphelios, mano. Olha, olha, Gwen. Olha, Gwen. Agora era só pra ontar. Cadê você, velho? Não, eu tava ali, velho. Era só eu estar na hora das zonas que tava suave. Eu zonei o Aphelios e agora eu dou ult zonas. Eu não tenho, mano. Que eu dei aqui antes. Agora eu tô morto já. Não tem o que fazer. Mas a fight... A fight, tipo, usou o Neu Aphelios. Tá suave. E aí, depois deu em 30 minutos. Mas a fight... Mano, mas ainda a fight ainda tá muito boa, pô. Só ele... Só ele não fazia isso aí, cara. Que tudo isso, hein? Vocês tão pra se divertir, ô. Depois que tiver que arrumar, arruma em casa, mano. Relaxa. Já vem aí e soca os caras e é isso aí. Minha mão tá cheirando borracha, mano. Que que? É sério. Um assim, mano. Pô, é. Esquentou mais agora, na real, velho. Assim, a Senna vai ir a... É, a Senna é a descer. Mano, ele vai jogar com o quê? Com o quê que ele vai jogar? Senna show. Senna tem que... Ah, Senna show, tipo. É, vai jogar Senna show contra a Leona. Vai morrer mil vezes. A Leona daí, que já vai com Q ativado e já se torna ele na besta. Pô, eu suponho que é o pushpot, né, mano? Cara Senna e Dodo Mundo? Eu, tipo, eu só flash nele, tá, viu? Ele morre. Acho que eu vou dano que ela voltou, né? Suponho. Tô indo por trás. Pessoal morreu. Ô, Dudão! Cê não cansa não de perder lane, parça! Ó. Calma. Pode ir agora. Quando você tem talento, que é no first, eu tenho que ir. O Dudu só vai ter flash agora, mano. Ele tem TP de venter, tá? De novo, Dudão! Não cansa! Ele tá frisando no vídeo. Ai! Você consegue isso? Tá frisando! Tá frisando! Tá frisando! Tá frisando! Só bate, só bate, só bate! Só bate, só bate, só bate! Não tem como prever, sabe? Ah, eles não entram, não! Ó! Ó! Tá nele, tá nele! Ó, é Johnny em mim! Eu morri, tá? Eu morri, eu morri! O Renek vai matar! Só sai, só sai! Só sai da lá! Tem TP de venter, ele vai ajudar lá! Tem TP de venter, ele vai ajudar lá! Tem TP de venter aqui, não! Ah! Flachou um ponto! Aí, né? Você morre? Os dois sem flash! Acho que a gente matia! Tô sem ele! Vou na cena! O cara conseguiu sair vivo ainda? Não! O Renek tá entendo em onde? O Renek tá entendo em onde? Ah, não sei! Não sei! Dá a cara! Dá a cara neles! Dá a cara, tá a Leon? N Optima Echa Batendo! Porra, espera na Leon, espera na Leon! Cheg' aí! Ó, ó! FLECHou, dele F FROM! Presta em cima no Renek! Não chego daí! Aqui vira, vira, vira! Vira! Mas vai lá no semiho, tá! 화� é o semiho que наш öğren. Addjana não chega! Solo Relau! Ultem ele! Deputou, tem um olho, Και disseminam! Eu to muito dolo, eu to muito dolo Tá bom, vai saindo, sai, sai, sai Lucia tem um de HP aqui, é um bom aí, é um bom aí, brinca aí, pô Cuidado na base, o cara até correu Ó, 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 peguei o Lucia Não tem no Lucia, não tem no Lucia, que strike Nice, nice, pop Nice, guys Aí GG top, GG top, GG top Olha a base, tá, olha a base, quem tem TP, Giga, o da B Eu tenho, eu tenho Calma, é só a cena, é só a cena Eu vou pra isso, a gente vai machar o mundo aqui Mata o mundo aí, é GG, mano Desculpa aí A gente toma pressão midi top, aí você vai se fuder, pô Normal Cadê esse tempo? Se eu não se mexo, eu não to mudando dele Mano, tu não viu meu work, to ali na frente, tá? Não, mano, eu trolei muito, bora não to Já teve aquela fight Mano, eu to bugando muito Desceu nessa cadeira, mano Eu não tenho apoio, velho Essa foi muito ruim Quase que eles terminam o jogo Eu me matei mesmo, eu me matei mesmo Eu dei e pra pente assim, os caras me engajaram Desculpa, os caras quase não falaram Depois ele deu uma vez pra pente, você vê que fechou pra um lado E eu tava no top, eu dei, eu dei em cima do pé dele Eu tava sem flash e a jungle com ele Eu e ele junto O bagulho foi agora, ó Segura ele Foi isso aí? Mas no blue ele não era pra fight, tá, cara, sei lá A gente foi muito do nada, isso aí Tipo, o driving hoje ali era só pra segurar o mid game Pra você jogar em um mid game, tá vendo? Tipo, eu não posso sair atrás assim Mas foi porque eu Acho que eu devia ter me Só pra baixo mesmo, velho Ele não pega pressão, cara, ele já não falou essa match Eu não lembro Onde é isso aí? Olha, é louco Tá vindo pro outro lado Muito frio, Calabrasse Tá frio né, paizão Vai ganhar agora, chillingzinho Hoje é meu aniversário, já deu meia noite Rapaziada que tá assistindo aí, tá ligado Aniversário do Titãzada XQI dele A minha vitória vai ser a vitória contra ela A minha, tipo, o meu presente vai ser a vitória contra ela O que vocês acham? Parabéns, viu, mano? Tamo junto, paizão Vamos pra cima, vamos pra cima Isso é o que eu quero dizer F*** o mundo, legit Isso é o que eu quero dizer Hoje é aniversário do Titãzada Hoje é aniversário do Titãzada Já passou da meia noite? Sério? Meu Deus, é meia noite e meia já É louco Fazer os caras da FF em 15 mil Vamos pra casa dormir, né? Feliz Suave assim É o que é a minha expectativa no momento Não, 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 JP Há um mundo que a gente sai daqui vitorioso Então, há um mundo em que a gente tem que banir o mundo Que é o boneco chato do caralho Sim, e eles vão banir, provavelmente Como assim? Tipo assim, como você imagina a nossa fight Eles tem muito fight back Eles não tem nenhum hard engage, tá ligado? Porque tipo, Camila falou Que isso, a meia noite e vídeo Ah, não Cara, vamos ganhar esse jogo É meu aniversário agora É meu aniversário agora Até aniversário Qual ele vai pegar Pô, eu vou falar mais, tá ligado? Mas tipo, foca mais nisso Porque a gente sempre em skin a gente faz isso A gente só mata os cara no meio do caminho, pô A gente mata os cara no meio do caminho Mata os cara que tá trolando É assim que eu fico cuidado Então tá Tá, o cara não tem que ver, tá? Tá, o cara não tem que ver, tá? Tá, o cara é certo, o cara é certo Eu mato ele, eu mato ele, eu acho Vai slow, vai slow, vai slow, vai slow Eu não vou tá, tá? Vai slow, vai slow, vai slow Ah, a gente pode continuar, guys Eu tô por aqui E a Gwen não tem nada, a Gwen não tem nada Eu tenho cooldown em 4, ó Ignitei ele Ai, eu vou levar Eu vou levar Só leva ele Não, eu não tô aqui Cais, a Calista tá aí Cais, a Calista tá aí Pra cá, pra cá Deixa eu, cara Deixo tá na Gwen Cais, Calista tá na Gwen Cais, Calista tá na Gwen Eu mato a Renish Eu botei com rhincotência Eu botei com nível, eu botei com nível вып ta Like Calista, Calista, Calista Calista, Calista. Calista, Calista Calista, Calista, Calista Ela fechou Ela vai matar Lutei Prolei eu trolei Sim, no final... Se, no final, c... se manda lá pra nós value ouwewewewewww T2, olha Cuidado Aqui Cuidado Mas tu éariano, os cara são longe Não, eu quero ir nela O galho tá aqui, eu tô pra parar o galho Não consigo mais parar o galho, vocês levam Não, já caiu, já caiu Volta, volta, 40 secs Não, 40 secs tem pra ver, vem Parece que eles tem o... Dispersos? Esse qual é? Esse lembro, Dispersos Tem guard aqui? Aqui, 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 aqui Bora, bora, bora Aguinha, vem, vem, vem Eu dois tão nela, dois tão nela Eu dois tão nela, dois tão nela Olha, 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 olha Trago, trago, para, 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 para Nice, guys, nice Leva, leva a torre primeiro Pra gente não da eva O bagulho que a gente é maluco Faz ele se disparando Que nem o Paxe diz Faz eles sangrarem Como o Paxe diria Deixa eles assistirem Deixa eles assistirem nós jogar o jogo Quando eles vierem, só quebra a primeira Fight deles e depois volta Porque eu não consigo entrar assim Caralho, eu amo vocês O que é isso, mano? Pampo, velho Se a gente perder, vamos fazer Luta aqui E aí, rapaziada E aí, rapaziada? Tão indo que sai ver Rapaziada, vocês chamaram a gente aqui pra tomar esse pão? AHAHAHA Não acredito não, hein? Meu Deus Ai, rapaziada, esse jogo foi hoje Papo, papo, papo Dá pra caramba aí Obrigado É assim que eu gosto É assim, rapaz 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 O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O cara, Ibigão não tem fazer nada É assim, rapaz E dá caralho, top de gap isso aí, mano. Quanto você ficou de farm na frente? Sei lá, bicho, nem. Só vi que eu tava aceso, o cara tava level 3 aqui. É, isso eu vi. Valeu, seuzinho, eu vim junto. Filha da puta, ganharam o segundo jogo, velho. Valeu, mano. Mentiram pra mim. Aí, você se metiu pra mim. É? Gostei desse arijão gritando, hein? Caralho! Você sabe o que você fez é uma falta de respeito, né, mano? O que é que eu fiz? Você sair da sua casa, bater nos outros na casa dele é falta de respeito. Mano, olha o horário que nós tem que bater nesses caras. Olha o horário que nós tem que vir bater nos caras, tá ligado? Uma hora dessa era pra eu estar dormindo, pra eu treinar amanhã. Tô aqui batendo nos caras, velho. No meu aniversário, tá ligado? Treininho, né? No meu aniversário, treininho. Vai tá ligado, né? Que tá ligado, tá ligado nessa hora. Cara, chama a nós de madrugada pra apanhar. É que é o Laude Campeonato, entendeu? Quanto foi? Já acharam que ia ganhar? Já acharam que ia ganhar. Então, galera, chegamos na final da nossa MD3 aqui entre Laude e Red. E é o seguinte, né, galera, como vocês viram ainda nos nossos três jogos, os nossos vencedores foram o primeiro presencial da Laude em casa. A Red que ganhou! Boa, boa sensação! Obrigada nessa parte, parabéns, galera! Por que a gente vai participar? Agora eu vou falar, aí eles deram um jogo de presente, né, mano? Desenção! Não tem nada, mas eu tenho que chamar ele. Meu príncipe, tá ligado? Os caras vão achar que é sério. Daqui a pouco o seu negrão vai tá falando. Olha o seu negrão, olha o seu negrão. Já falou. Já falou. Galera, esse foi o nosso primeiro presencial aqui na Laude Arena. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado as duas aqui por terem participado. Bora, bora, bora. Valeu, galera. Tchau, tchau.